Três milhões? Três milhões. É isso mesmo, são três milhões. Três milhões de pessoas, metade do Rio, uma Brasília inteira. Se o Maracanã com casa cheia é um espetáculo, imagina 43 lotados. A Flá TV atingiu a marca de três milhões, mas podemos ser muito mais. Afinal de contas, temos uma torcida que atende pelo nome de nação. Hoje, somos o quarto maior canal de TV de clubes do mundo. Barcelona, Real Madrid e Liverpool que se preparem. Nós queremos o topo. Então, para você que acompanha nossos conteúdos, mas que ainda não se inscreveu no canal, chegou a hora. Entrevistas exclusivas, transmissões em tempo real e muito mais. Flá TV é mais Flamengo para você. Flá TV é mais Flá TV. Flá TV é um campeonato muito grande e é uma grande responsabilidade. por ser a segunda vez que o Flá TV está disputando. Não tem coisa melhor do que viver esse momento. Então, acho que é se manter do jeito que a gente está fazendo muito bem para a gente poder sair daqui com o título, que é o mais importante e poder fazer história para o Flá TV. A gente trabalha forte sempre, trabalha firme sempre para poder conquistar grandes cruz. E eu acho que é sim uma motivação maior por ser uma Libertadores. Então, acho que a gente está bem preparado para conseguir esse feito e conseguir essa história para o Flamengo. Espero que seja um grande ano, pelo começo que foi, pela estreia no profissional, por ter me destacado um pouco lá em cima. E aqui embaixo não podia ser diferente, sempre dormo melhor, sempre dormo melhor aonde eu estiver. Então, está sendo um grande ano. Comecei fazendo uns dois gols já. Na verdade, eu fiz três gols. É, três. Então, espero conquistar essa Libertadores e ir jogando muito bem. Eu costumo botar muita responsabilidade em cima de mim. Eu jogo naturalmente, deixo meu jogo fluir naturalmente. Então, eu quero sempre o bem da equipe, o bem do Flamengo, mas sempre visando dar o meu melhor. Então, eu sempre dou o meu melhor e não gosto de carregar nenhuma responsabilidade assim. É um jogador muito rápido, habilidoso, que busca sempre o gol. Busca definir a jogada. Acho que bola parada também, ou muito bem. Então, pode esperar muito a decisão dele. Fala nação, aqui é o Ulisses Ieza. Passando aqui para mandar um abraço. Agradecer pelo carinho, pelo apoio que vocês estão dando para a gente. E agora, precisamos mais ainda do apoio de vocês. Então, não pode ser diferente. Contamos com vocês. Pode ter certeza que a gente vai sair da equipe do título. Valeu. É! É! Sel pastar com o piso! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.